o meu jogo e 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 a expressão é a manifestação. E a expressão é a expressão de sinais sem expressão. Então, caso vocês não queiram aparecer, agradeço. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai permear toda, não somente as disciplinas da química da faculdade, mas também os processos que envolvem a gíria química, que é justamente a representação dos comportamentos, representações das ações químicas. Então, nós já vimos até o momento toda a parte da estrutura eletrônica, toda a parte da natureza da ligação química, nós vimos que as ligações químicas são colorantes e ônibus, nós vimos que existem diferenças de propriedades tanto físicas quanto químicas. em relação a isso, nós vimos que existe uma forma de catalogar os elementos que estão existentes na natureza, nós fazemos até o momento de uma forma sistemática, nós podemos fazer esse acampamento por famílias, por suas propriedades que são comuns, e hoje nós vamos ver tudo isso junto com a representação, nós falamos de reação. Então, esse é o resumo que nós temos nos últimos dias. E, nós já vimos... Mostra para a gente uma relação... Eu diria uma relação semi-quantitativa, porque envolve os termos de energia da negatividade dos elementos, que é uma relação entre a natureza da ligação química em relação a outros elementos. Então, nós já vimos que esses elementos podem se correlacionar entre si ou de uma forma de ligação gômica, nós temos um cátion e um ânion, de uma forma de ligação metáloga, também de ligação covalente, como nós temos, não metais. E também nós já percebemos que pelo triângulo de um aniqueto, não exatamente podemos ter um tipo de ligação 100% daquela natureza, você pode ter também relações intermediárias de ligações químicas, a depender do elemento que está sendo convenido. Então, nós vimos que a reatividade dos compostos químicos vai depender da reatividade dos elementos. Então, isso é uma coisa que é uma definição lógica. Então, se o elemento é pouco reativo, os compostos químicos deles também serão muito reativos, por exemplo, elementos muito reativos também serão e formarão elementos, perdão, formarão um composto mais reativo. Ou seja, há uma tendência de compartilhamento de elétrons que nós vemos na ligação covalente. Ou nós temos também a remoção covalente de elétrons na camada de valência, que é dada pela ligação química. Quatro, nós vimos até aqui que nós temos essa relação que pode ser extrema, como é mostrada pelo Tiago de Banquetra, mas também há tipos de ligações químicas que têm um comportamento de certa forma intermediário. No meu caso, por exemplo, do hidreiro de perigo. O hidreiro é um composto iônico, então, teoricamente, formaria carlos iônico, mas, no caso, na frente do perigo, ele tem ligação covalente. Apesar de ver o seu metal carlos nervoso, ele tem um comportamento muito mais de um não metal que metal. Portanto, quando a gente faz uma análise mais profunda do comportamento químicos, ela é muito sempre cheia, e algumas coisas desse tipo. Então, nem sempre, nem sempre vai corresponder. A gente aprende, né? Contra a periódica, essa metáfora, mais isso e tudo mais. Mas é preciso perceber também outros detalhes que, às vezes, uma leitura e muitas literaturas, não necessariamente literatura de livro e texto, permite que a gente observe, tá? Mas são coisas que vocês vão ver ao longo do curso. A nossa missão aqui é colocar os fundamentos de tudo isso que vocês vão ver dentro do curso de gerente. Então, é importante que vocês saibam, não somente do básico, mas também das cabecinhas, das coisinhas que estão juntas, as matérias principais. É isso aí. Então, nós já vimos que nós podemos ter compartimento elétrico de ligações covalentes e remontação total de elétricos nas ligações iônicas. E dentro desse meio, nós temos ligações mistas de diferentes naturezas também. E também nós vimos que, nós vimos do que se trata a unidade de massa atômica, nós vimos que é um 12 átomos da massa de carbono, de carbono, um isótopo 12, que é a mais estável. E, a partir daí, todas as massas são calibradas em relação a esse valor que chamamos de unidade de massa atômica. Também nós vimos a relação entre a unidade de massa atômica e a massa de um mol de átomos. Então, quando nós temos a relação de unidade de massa atômica com o mol de átomos, nós temos o número de arrogação. Então, se o mol de um ou mais átomos vão estar presentes no composto, a soma separada, a soma antiga de todas as massas desse composto, nós dizemos que é uma massa molar. Então, nós temos a massa molar do elemento, que dizemos também ser um cálculo de massa média ponderada, ou seja, em função do percentual, um percentual dos autóctones, dos outros, dos átomos, com esse elemento, e a soma das médias desse elemento chega a o que nós chamamos de massa molar. Quer dizer, quer seja de um elemento atômico, por exemplo, gás sério, que é um gás monoatômico, quer seja de um polímero, que é, por exemplo, uma proteína, que ela tem uma sequência de aminoácidos. Tanto para elementos simples, quanto para elementos compostos, isso vai ocorrer. Então, a combinação será que os químicos vão formar ou distâncias da forma atômica, ou seja, a sua forma não reagida, digamos assim, e também a forma comporta. Por exemplo, nós temos a combinação de átomos diferentes, e o etan, ele é um hidrofélico, hidrogênio. Então, a base da química orgânica parte justamente do síndrome de aromão. Então, como é que a gente consegue relacionar o nome da substância com a sua forma? Primeiro porque isso é uma questão cultural, digamos assim, Então, historicamente, nós temos a relação do nome dos elementos em relação à sua composição. E a composição da água do metano é justamente CH4. Então, nós temos um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. E, como eu falei para vocês, o hidrocarboneto é justamente a substância que possui carbono e hidrogênio. Então, o que acontece, como para nós podemos, como em relação a nós, como é que a gente consegue enxergar o nome do CH4? Você quer dizer que, ao ler teve o CH4, nós estamos vendo que temos um mol de carbono e quatro mols de hidrogênio. o que é a soma dos dois mols individuais de cada elemento dentro da molécula ou do íon fórmulo, chamamos de fórmula química. Então, se eu tenho que o metano tem um carbono e quatro hidrogênios, então, qual é a massa total desse composto? Uma massa molar. Isso é o que é a soma, como eu já disse para vocês, a soma das massas individuais que compõem o metano. Então, nós temos um carbono que é apresentado no CH4, quando nós temos um, ele fica com o preço, então, você precisa apresentar ele todas as vezes quando você tiver um mol de substância no composto qualquer, você já sabe que você tem um mol de carbono, você já sabe que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Já o hidrogênio possui massa molar um grama por mol e ele está colocado quatro vezes dentro da molécula de metano. Então, quatro vezes um mais um vezes doze que dá justamente a massa molar do metano de 16 gramas por mol. Então, se eu, obviamente, ao enxergar o fórmulo químico de uma substância, nós estamos vendo notamente a sua composição, a sua composição qualitativa, ou seja, se tem carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, de chover, e assim por diante, como também a aspectos quantitativos, quer dizer, você exatamente qual é a quantidade desses átomos dentro da molécula em si. E a soma desses elementos dentro do composto me dá a massa molar para a substância. Nós podemos fazer isso para qualquer composto, então, podemos fazer isso para um cardeal em síntese como o metano, também podemos fazer para as substâncias de composto. Então, a fórmula química do etanol é C2H5. O que é que significa esse cada pedacinho da palavra etano? Então, nós temos um álcool C2H5 é um termo que representa dois átomos de carbono em uma cadeia carcônica do composto, que é o et. Como esse álcool não possui duplas e dações, a gente representa a forma a-m. E o prefixo para, eu quero dizer o sufixo, que é depois para, o álcool é justamente para a presença de toxina, etanol. Então, quando a gente enxerga a forma do etanol, já sabe se trata de um álcool e já sabe se trata de um álcool com dois átomos de carbono na sua estrutura. Então, aí, a gente consegue ver que tem dois átomos de carbono, perdão, dois mols de carbono, seis mols de hidrogênio e um mol de oxigênio e um mol de etanol. E aí, quando a gente faz o ponto, calculando individualmente o número de mols de cada substância dentro da molécula que chega a massa molar de 46 gramas por mol. Ou seja, para cada mol de etanol, nós temos 46 gramas dessa substância. nós podemos fazer isso para qualquer substância molecular. Quando a gente enxerga pode ser um sal, nós vamos ver mais adiante que um sal significa dizer um produto formado entre um átomo e uma base e não é diferente. O sódio, ele surge do hidróxido de sódio que é uma base e o cloreto vem do ácido cloro. do hidróxido de sódio. Então, nós temos uma reação chamada ácido básico. Então, uma reação de uma reação ácido básico gera-se luz de sal. Nós vamos ver isso aí ao longo do rádio químico semestre e na fundamental. Então, quando nós enxergamos a fórmula do cloreto de sódio já se trata de um sal. Então, nós temos o que no cloreto de sódio? Nós temos o molde e o sódio e o molde e o escureiro. Não está colocado o número 1 na fórmula, mas fica implícito que tem um para um. O sódio e o cloreto dentro de minha série é de um para um. Como é que a gente calcula a massa molar do cloreto de sódio? Então, nós temos um mol de cloreto de sódio vezes a massa molar do sódio mais 1 vez a massa molar do cloro. Então, lembrando que apesar de ser só e um sódio de ânimo cloreto, o elétrico não influencia sobre a massa total do átomo. Então, já vimos, é um valor que é 1 dividido por 1 e 853 vezes a massa do prótomo. Portanto, a quantidade de elétricos que foi perdida ou que foi recebida pelo átomo não vai importar a massa final. Então, quando a gente faz a substituição das macronomodais individuais de cada elemento constituinte do sal nós chegamos em uma quantidade de 58,5 gramas por mol. Mais um exemplo. que é esta bichinha que vocês estão vendo que é uma remita mineral. e aí, e aí, e aí, Então, zéu é para qual é a nossa proponímica dessa palavra. Litos, litos, não é de zé, né? É do grego litos, que é literalmente ósseo. E zéu, quer dizer, fervura. 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 Então, uma zéu é uma pedra. Mas por que pedra? Porque normalmente, distâncias que são zeolínticas, elas têm um grande óu na sua estrutura microscópica, quer dizer, que é capaz de absorver moléculas ou outras substâncias dentro dessa estrutura. Já que a gente... Eu nem falei da estrutura. A mordemita, na verdade, ele é o que nós chamamos de alumínio-silicato. Deixa eu ver se o link pede até aqui, para demonstrar melhor. Aqui. Na verdade, a mordemita é alumínio-silicato, porque na sua estrutura tem alumínio e silício combinado com o oxigênio, né? Deixa eu ver se eu... Deixa eu botar aqui... Bom... A gente acha que... A estrutura do... Aqui no solo, eu acho interessante... O que eu vi, rapaz, não enxergue mais, que mostra como é que os... Como é que os silicatos se organizam dentro do solo, né? Puxa, entendi. Mas, enfim... É... Aqui, eu cheguei. Olha só que interessante, então... Nós temos aí metais e não metais... Metais não metais... Dentro da alumínio, nós temos o silício e o alumínio, né? E o alumínio, né? Temos metais não metais. Então, nós estamos vendo aqui... Então, não sei se vocês conseguem ver... Mas... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui... O que acontece? Nós temos um composto chamado de silicato... Areia, né? As rochas arenosas ao redor do mundo... E se a gente juntar as rochas... Mas, daqui, nós chamamos de estrutura primária. Ou seja, uma estrutura que vai gerar outras estruturas. E a estrutura secundária dessas eólicas é justamente quando você combina uma célula com essas estruturas secundárias. E aí, você tem uma estrutura terciada, você forma poros. E dentro desses poros aqui vai ter um tipo de interação intermolecular e também interiônico. E você consegue, literalmente, você consegue frupar a água dentro do solo. Então... Deixa eu ver se eu consigo... Um... 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 Então, olha só! Então, nós temos aqui a estrutura primária e o silicato, né? Que formam o tetraeta. Depois, uma estrutura secundária que forma uma célula. E quando juntamos as células de pó, nós temos exatamente a formação desses pólos. Então, qual é a vantagem da situação dos geólogos? É justamente que você pode fazer ou separação de substâncias, que tenham pelo menos uma posidade menor do tamanho desse pó, ou até mesmo dentro das reações químicas. Porque dentro das reações químicas você pode ter também um efeito chamado de catalítico. Ou você pode catalisar assim, acelerar, acelerar, acelerar em determinada reação, ou você tem uma acertividade de reação. A dependência da substância, somente por um tipo de estrutura, o outro fica separado. Então, nós temos uma aplicação interessante desses tipos de geólogos, que nada mais é. Porque aqui também é tapa. Você pode utilizar esse tipo de composto para a remoção de poluentes, ou até mesmo de íons que possam ser tóxicos. Então, você pode utilizar isso daqui, utilizar como que a gente chama de batelada, ou seja, a gente, em vez de fazer uma escada laboratorial, vamos fazer uma escada, por exemplo, industrial. Então, você pode pegar quilos dessas eólogas e fazer um tratamento de água, por exemplo, um tratamento de água que tem na cidade. E aí você consegue, tem muitas vantagens. Então, você pode ter diminuição dos poluentes, que não é normalmente removido, como se tem um processo tradicional, também do esgoto. Você pode remover eventualmente compostos orgânicos que não foram tratados pela administradora de água, e assim por diante. Existem também níveis de potabilidade da água, que todas são reguladas pelo órgão público, que normalmente foi a Anvisa, ou a ANP. Então, essas coisas são muito úteis para nós, nesse sentido, porque, além da pesquisa, nós temos uma grande aplicação dentro da universidade. Então, quando a gente trata de zéolos, nós estamos falando exatamente desse tipo de substância. Então, como nós estávamos falando, a zéolos é uma substância que permite, um processo chamado de absorção, nada mais é do que esse entrar por métodos naturais a nossa substância que eu queria estudar. E quando a gente olha para a Almeida, nós vemos o quê? A presença de alumínio, silício de oxigênio, e olha só, de água. Então, quem faz parte do sólido de água, só são alumínios e silício de oxigênio. O pessoal é um alumínio e silício de oxigênio. E a água está no porquê? Como vocês puderem perceber, a mordemita possui poros, e ela eventualmente pode carrear, quando você, por exemplo, extrair a inédita do solo, ela pode carregar, carregar com ela, algumas moedas de água. Então, nós temos a fórmula da substância para o indivíduo. Esse pontinho representa uma coisa chamada de água, de hidratação. Então, o que significa dizer isso? Que essa molécula de água, ela está oclusa dentro do solo. Ou seja, ela não faz parte diretamente da composição do solo. Então, se eu aquecer aí em torno de 95 graus, a água inteira, quando estiver oclusa dentro dessa célula, ela vai evaporar. E aí, só vai somente o alumínio e silício. Mas, se a gente quiser saber a massa polar dessa substância, primeiro, a gente já sabe como fazer. Deixa eu acessar o celular que nós temos uma substância que possui metais, não metais, e água. E basta que a gente faça a correspondência das massas de cada substância com a sua quantidade de tecnométricas representadas por esse numerinho que estão presentes na fórmula química da substância. Quando a gente lê a L2S10O24.7K2O, a gente tem que ver que a substância possui 2 mols de alumínio, 10 mols de silício, 24 mols de oxigênio, 7 mols de água. Quando a gente substitui as massas molárias em todas as substâncias, em todos os elementos presentes dentro da substância, a gente chega à massa molar de 844 gramas por mol. Perfeito isso, eu peguei o índice de tecnométrico de cada substância dentro da fórmula química, e multipliquei pela sua massa molar correspondente, e assim nós chegamos a esse valor de quase 1 kg por mol. Não é preciso contar que a massa de 1 mol dessa rocha seja quase 1 kg por mol, porque nós temos uma quantidade muito grande de alícias que são pesadas, que é o índice do silício. Então, é assim que a gente faz quando temos uma leitura da composição química da substância ao nível qual é a sua quantidade individual de cada elemento na substância. Então, o que a gente consegue entender a quantidade é a forma de um composquinho que é a sua composição. Tanto, a partir da quantidade de fórmula, em relação a fórmulas, nós sempre apresentamos tanta quantidade em volta daquele elemento. que é F2S10O24, enquanto que a fórmula de F2S10O24, em ACF ou um fórmulo e um fórmulo em ACF. Cuidado com a comparação. Há um símbolo nos ânimos, não são necessariamente moléculas, mas preste atenção para as substâncias iônicas que a gente chama de ion fórmulo para que o fórmulo é um fórmulo. Preste atenção nisso, porque nós temos entre uma representação de um ímã e de uma única. Até aqui. Bom, você já sabe, qualquer coisa, se a gente tiver entendido, você pode interromper a qualquer momento, tá? Então, como é que a gente faz para a intenção para o fórmulo que ele comprou? Já percebem o nome genérico da inflação que ele comprou? Qualquer? Dependente da sua natureza, o fórmulo é um fórmulo. O fórmulo é um fórmulo. A gente tem o dilacidulante. Então, todas essas coisas somadas, então, a formulação é uma cêdida, porque a raiz, mas a palavra é um fórmulo. Assim como nós temos a formulação medicamentosa, formulação, nós temos a fórmula química que descreve qual é a composição daquele composto independentemente da sua natureza. Então, nós podemos determinar a composição molar da substância a partir de percentuais que acompanham. Então, nós temos, antes de continuar, eu acho que pode fazer um parágrafo histórico. Então, vocês estão vendo aqui do lado direito do slide, essa figura que o Lúcio que nós estamos falando. Normalmente, nós temos quase que uma cinza paralela que há um livro que foi de onde surgiu. A química. Então, nós temos aí uma representação um pouco mais romântica, mais romântica no sentido de amor, mas sim uma coisa que acaba cienticamente emotivo. Então, vocês estão vendo aí que acabou se reparando em alguma coisa e, ah, não é que está sendo aí um êxtase ou qualquer outra coisa que eu deixei. Claro que nós temos aí um tarte envolvido, mas antigamente se acreditava que, de fato, a separação de existir essa coisa uma enquadra brilhante, uma enquadra que estava fazendo de LED e colocando ali na sua figura. Mas a gente sabe que não é exatamente isso que acontece. Até hoje nós temos esse tipo de coisa, então não é comum a gente procurar alguns sintomas, ou seja, alguns sintomas que têm um certo fetiche para dizer essa coisa mágica, para nós, um bom, um brilho, um bom, um bom, sempre vai ter aí esse tipo de coisa. Então, não estranho se por alguma casa aparecer nem é. Então, cuidado com essas coisas. A gente, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Como eu disse para vocês, sempre a apresentação artística não corresponde à realidade. imagina só, a gente aqui não. Meu Deus, que coisa forte, foi descoberta, eles não são assim, tão bonitinhos assim, mas, isso é um pouco assim, tira de a parte, que as descobertas na ciência não é essa coisa tão positiva, tão legal, tão emocionante, dessas, né, mas, voltando, como é que a gente, então, determina a composição molar de substâncias a partir de uma quantidade não molar? A gente pode utilizar mais da premissa que é o percentual. Então, vamos pegar a gente assim. Vamos supor que eu tenha molécula de glicose. Então, glicose é o comporto que faz parte da nossa alimentação. Não somente alimentação, mas também outras coisas. Glicose também está a prece de xaropes, que a gente também se chama de medicamentos. E também ele é, nós chamamos de precursor de algumas retenções simples. Ele pode se juntar ao serenismo para formar outros serenismos compostos. quer dizer, nós temos a partida glicose alimentação de formato e canola, então, os desacólicos têm como precursor a glicose. E também nós temos outras substâncias menos provadas, que no caso de compostos alimentícios, como é o caso que é o maltodextrinológico, que é um tipo de glicose modificado. Mas, enfim, a glicose está presente na nossa vida de vários banderes, não somente na nossa dieta, e está presente no assunto no caso de cano, que nós temos a sacarose, uma função de uma glicose com uma fritose, e a glicose é composta na sua tabula química, de 4% de carbono, 7% de hidrogênio, e 53% de oxigênio. Então, termina-se a forma molecular de cicatriz. Então, vocês já devem perceber, nós temos a fórmula química do composto, que nos dá a fórmula de mols da substância pelos índices que estão sobrescritos. E, quando nós temos a fórmula consumo percentual de massa, nós chamamos de fórmula percentual. Então, aplicando, aplicando as regras que nós estudamos sobre o percentual, nós vamos considerar o quê? Vamos considerar 100 gramas de sacarose. Então, quando nós temos 100 gramas de saccharose, quando nós temos 100 gramas o que nós temos 100 gramas de saccharose, de saccharose. Então, 100 gramas com a composição de cada substância componente da glicose, massa de concentração repetida no nosso mols Então, dividindo a massa pela massa de cada glicose. Só dentro de fórmula de cada E a fórmula química do composto ainda não, porque precisamos, além de determinar o número de mols presentes em cada elemento, precisamos saber se é a quantidade mínima possível na substância. E aí o que a gente faz? A gente utiliza o 3, que é o máximo de dividir o número entre 3 e 7, e a gente chega que ao dividir todo o número por 3, quando a gente divide os índices por 3, nós chegamos em CH2,3O. Como esse é justamente o composto que pode formar qualquer substância, nós chamamos de fórmula mínimo. Então, qual é a composição mínima que deve existir nessa carose, que é considerada como um TAPO? Justamente as quantidades CH2,3O, ou seja, 1 mol de carbono, 2,3 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Percebe que a gente sempre pode formar os índices, né? Então a gente pode fazer o arredondamento, só que no caso, 2,3, nós vamos arredondar para o químico. Então a fórmula mínima oficial da química pode ser C com H2O. Então, essa é chamada fórmula mínima, porque apresenta a quantidade menor possível de elementos para formar o composto, no nosso caso, é a química. Então, para descobrir quais são as quantidades de molas reais dentro da fórmula mínima, a gente vai calcular a massa molar desse bichinho. Então o que vai acontecer, nós temos C, nós temos o carbono que é 12, hidrogênio que é 2 também, então nós temos oxigênio que dá 16. Então, 12 com 2, 12 com 16 é igual a... Então, vamos ver aí a massa molar da fórmula mínima desse composto. Como é que a gente sabe? Então, como é que a gente sabe a massa molar da substância? Mas, basta que a gente vai lá acionar alguma coisa. Bom, o que faltava... Não sei se eu perdi aqui... Mas tudo bem. Falta. O que a gente precisa de uma referência? Tá. O que é que eu faço? Como é que eu faço aqui? O indivíduo... Para saber dessa informação, eu divido a massa molar da glicose pela massa molar da fórmula mínima. Então, nós temos 180 por 1,5, igual a 6. Então, a massa molar da glicose da glicose, 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 da glicose. Então, euудь a massa molar da glicose. Eu não sei se é mais mau da glicose. Quando a gente vai lá... Eu não sei se é mais mau da glicose. Eu não sei se é mais mau da glicose. recebe como sendo CH2O com índice 6. Então, para que eu consiga adotar a fórmula química da sacarose, basta multiplicar o C da sua fórmula química, que exatamente é 7, etc. É possível fazer isso para substâncias moleculares e também fazer para substâncias. Nós temos aí um outro exemplo, que é a alumínio, que é um abrazinho, e tem muitas aplicações. Eu posso mais discutir porque ele tem um discurso química que permite a remoção possibilitária. É a porção de substâncias. Então, da mesma maneira que nós encontramos os poros dentro da alumínio, perdão, dentro da amortemida que nós vimos anteriormente, nós temos os poros também dentro da alumínio. Então, ela é como sendo abrasiva, com a distícula remota, formadas, quando você tem um polimento mecânico. Então, a sua composição para substituar é de 5,3% de alumínio, e 46% de oxigênio. Então, pergunte-se qual a sua forma aqui, ou no fórmula, se trata de um composto 1. Agora sim, a questão está completa. Saber que a massa colada da alumínio é igual a 100 gramas por molde. Mesma coisa, nós vamos considerar 100 gramas de alumínio, e obter aqui, vamos obter 5,3,5 gramas de alumínio, e 46,5 gramas de oxigênio. Sabemos quais são as massas molares de cada elemento, do alumínio é 27, do oxigênio é 16, vamos supor isso em uma nota glória periódica, e a índio. Dá para perceber, nós já temos aqui, direto, a fórmula do alumínio, L2O3. Mas, quando a gente divide por 2, que é o menor divisor comum, a massa do alumínio, L1O3,5. Então, qual é a massa molecular da fórmula mínima, da dote de alumínio, a gente está nisso, que é o gramas. Quando a gente divide a massa molar da alumínio pela massa molar da fórmula mínima, nós chegamos ao valor próximo de 2. Então, o que nós temos, de fato, é a L2O3, percebam que eu fiz essa etapa, só para mostrar para vocês, que vocês podem ir tanto para o lado como para o outro, mas, se vocês tiverem umas que não são exatamente milímetros entre si, você já pode considerar como sido a fórmula química do composto. Mas, é claro, para vocês terem certeza sempre que a resposta é S, confiram sempre com a massa molar, que foi dada na questão ou na situação. Então, nós já vimos a fórmula química, nós vimos como determinar, vimos o que é a fórmula percentual. Então, nós já tínhamos falado, já tínhamos aplicado alguma coisa sobre a fórmula percentual. E nada mais é do que eu ensino esse percentual de cada alumínio, dentro da fórmula do composto. Então, se o manual de uma xíntese, o número de mouso, representação, o número de um, o número de mouso, pelo percentual de alumínio. Ali, tirando o 2,3 do alumínio e do oxigênio, substituir o perco percentual de cada alumínio, que ele está no mínimo, ou seja, 53,4 do alumínio, então, que ele está no mínimo, o oxigênio, que ele está servindo a 5%, então, que ele passa a palma percentual da alumínio. Vocês podem encontrar essas fórmulas de muitas maneiras, a palmação percentual, a molar, como já está habituado, e também a fórmula percentual, não exatamente dessa forma, o alumínio se é bem dos percentuais de cada alumínio. Então, nós podemos mostrar o percentual de cada alumínio, a posição de cada alumínio, dessa maneira que eu mostrei aí para vocês, certo? Então, uma coisa está sempre relata uma da outra, e essa é a forma que vocês têm para calcular as fórmulas de um dado composto, certo? Até aqui. Dúvidas, perguntas? O que vocês gostaram de perguntar? O que vocês não entendem? E aí Então, vamos lá. Uma coisa importante... Mas acho que é importante que a gente possa observar com mais detalhes nesse momento. Então, nós já vimos muitas possibilidades. As mais importantes são a negatividade, porque dentro desses comportamentos, a gente percebe qual é a tendência de doação e proercepção de elétrons na camada de valência. Então, nós já vimos lá no começo do semestre. O que importa nas reações químicas é justamente os elétrons de valência. O núcleo não é restito. O núcleo não se mexe no núcleo de alimento quando se pode ter reações químicas ou reações eletroquímicas. Sempre estamos encortando na valência do elemento. Então, as propriedades periódicas dos alimentos e as suas respectivas valências permitem prever a formula clínica de certos comportamentos, sejam eles covalentes, sejam eles piônicos. Então, a natureza da valência é para determinar as suas propriedades. A primeira pergunta que eu poderia fazer para vocês. Então, se isso é verdade, como é que nós podemos fazer um composto contente de enxofre e sódio? Então, o escândalo, nós sabemos, ele é um não-metal, ele é um alcoogênico da família 16. E o sódio, que é um metal alcalino, um milhão. Então, a primeira coisa que a gente já percebe é justamente a formação de modificação. Então, nós temos a formação de íons. Então, nós já sabemos que como vai formar íons, também já tem que a negatividade, ela cresce de baixo para cima, de cima para baixo, na camisa dos metais alcalinos, de baixo para cima dos não-metais, e deve ter que estar direito nos períodos da tabela periódica. Então, já tem que o sódio vai ter de elétrico. Já está no disco, desde quando nós estudamos os metais, metais alcalinos, alcalinos e arroz, e neste outro, ele é um elemento mais elevativo que o sódio. vai receber elétrico desse metal para estabilizar o seu produto. Então, esta é a primeira informação que nós já podemos tirar, que é uma distância iônica. Então, o composto contendo sódio e enxofre será de natureza iônica. O nome desse composto é o sulfeto de sódio. Então, o sulfeto de sódio, ele surge justamente do gás sulfídrico. Então, o sódio, família 1, valência. Ele tem um elétron na sua camada de valência. Então, nós temos uma ação de um cático, Na⁺. Já o enxofre, ele é da família C6. E qual é a sua valência? NS2 e NP4. Então, nós já sabemos também que os elementos começam a se tornar não-metais, eles tendem a receber elétrico. Ou seja, eles tendem a ser mais negativo do que os metais. Então, o que vai acontecer? Ele vai estabilizar a sua valência ao receber seis elétrons. Porque quando nós temos dois elétrons a mais na valência do enxofre, nós chegamos no porto de MS2, NP6. Então, quando isso acontece, a formação de um ânimo de valente, porque são dois elétrons que vão estar na valência desse elemento, portanto, vai ter um número de elétrons maior que o segundo de prós. Lembrando sempre que o número de prós é fixo, nós estamos sempre com o parâmetro de prós e elétrons inteiros de carga. E é o que vai acontecer. Quando nós temos dois elétrons a mais nesse elemento, ele fica com dois, uma carga dobrada. S2, agora, menos. E aí, vamos colocar os íons de cada lado. Nós temos só de um lado e enxofre do outro. E como é que eu faço a determinação da fórmula química do composto? Nós já sabemos que aqui nós temos o número 1 implícito, e o número 2 também é explícito. Então, o que vai acontecer? Para que possamos saber a checometria desse composto, a gente vai pegar a carga do cátion e colocar no índice do ânion, e a carga do ânion vai ser o índice do cátion. Então, vai formar o quê? Vai formar Na2. Então, o sólido que vocês estão vendo aí no slide 5, sabe, na maioria, ele é o sulfeto de sódio. Então, um molho de trupeito de sódio possui dois sódios e um enxofre. Por que nós precisamos de dois sódios? Porque se nós precisamos... Se nós precisamos para o enxofre se estabilizar, nós precisamos de dois elétrons, nós precisamos, de fato, de dois sódios. Porque serão esses metais, serão esses índios, que vão doar necessidade eletrônica para o enxofre, para que ele fique de valente. Portanto, na estrutura cristaliana de sulfeto de hidrogênio, você vai encontrar dois sódios e um enxofre. E essa estequiometria, ou seja, essa proporção que existe de átomos, ou de elementos dentro do composto, ele é também dependente da carne. Na verdade, não da carne exatamente, mas sim do número que multiplica a carne, porque você não tem positivo nem negativo na representação da forma do composto. Então, nós temos um sulfeto de hidrogênio que tem dois sódios e um enxofre. Então, o próximo exemplo, aqui um exemplo mais interessante. O fato é que o íon é só 4, 2 menos, 4. Se o hidrogênio sai do ácido sulfílico, o sulfato é 2 menos. Perceba que nós temos não metais que possuem carne. Então, o que nós podemos dizer? que é chamado de milmolecular, que apesar de ser composto em metais, ele possui carne elétrica. Esse é o 4, 2 menos. Então, enxofre de oxigênio, são da mesma família, frutos, calcogênios. Já o ferro, ele é um metal de transição. Ele pode ter pelo menos dois estados de oxidação, ou dois minutos de oxidação. Então, relembrando, nós podemos ter o ferro 2 ou o ferro 3. Isso vai depender da forma que vai ser distribuído os elétrons na camada de valência. Então, se trata do orbital V, nós já sabemos que existe uma exceção para alguns elementos, e aqui não seria diferente para o ferro. O ferro é muito mais estável no tipo de ferro 3 do que como ferro 2. Certo? Certo? Então, podemos formar o ferro 2 ou o ferro 3 para o ferro 3 e nós temos também o sulfato. o ferro 2 e nós temos também o ferro 4 e nós precisamos do ferro 2 então como é que a gente pode observar o número que multiplicou o ânion do sulfeto vai ser o índice do cátion nós vamos ter o quê? Fe2, SO4, 2. Eu coloquei o SO4 entre parênteses para colocar a evidência da carrega 2 que vem do sulfeto. Como vocês podem perceber, nós temos o número 2 e o número 2. A gente pode simplificar e dividir todo mundo por 2. É só o quê? Fe, SO4. Então nós temos aqui o sulfato. De ferro, a gente indica a valência com números romanos. O fato do fato de ferro 3 é a mesma coisa. Então nós temos o número que multiplica a carga do sulfato sendo o índice do ferro e o número que multiplica a carga do ferro sendo o índice do sulfato. Então nós temos RE2, SO4, 3. Então nós temos aqui o sulfato de ferro 3. Então vejam só, além da própria diferença da esterometria dos elementos dentro do contorno, nós também temos diferenças que são marcantes nas propriedades químicas. Então nós temos aqui esse sal verdinho, é justamente o ferro 2. E esse verdinho característico é porque o sulfato de ferro é hidratado. Ou seja, ele tem umas molequinhas de água dentro da sua estrutura cristalina. Porque naturalmente o sulfato de ferro ele é branquinho. E quando você naturalmente adicionar a água na estrutura cristalina no sulfato de ferro, ele fica esse verdinho. Então já o sulfato de ferro 2, ele é utilizado também como medicamento. O sulfato de ferro 3, que é esse daqui, é um pouquinho mais perigoso, né? A partir de outras utilizações, eu não lembro quais são agora, mas ele pode ser uma substância próxida para a gente. E para nós da tristeza, naturalmente o ferro 2, isso oxida a ferro 3. Por quem? Pelo maior agente oxidante que nós temos, que é o oxigênio. O gás do oxigênio vai interagir com o ferro. O que é que está doido para livrar os elétricos que estão perturbando na Valência? O oxigênio está doido para receber esses elétricos. Então nós temos também o processo de corrosão férrica. Pessoal de corrosão, por naturalmente, pessoa de cidade de ferro 2, quer dizer, ferro metálico. Então esse é o mecanismo clássico, de corrosão de materiais ferrosos. Desde o ferro 1 até mesmo os ferros contendo aço. Os ferros exatos contendo ferro. Então, veja que a simples diferença de um elétron entre sopaços traz uma substância que pode ser consumida moderadamente pelo organismo e uma substância que pode ser dóxica. A mesma coisa que nós temos para o cromo 3 e para o cromo 6. O cromo, ele é chamado de micro-intriente. O cromo 6, ele tem uma característica cancerígena. Então, isso há muitos anos atrás, há uns 50, 60 anos atrás, antigamente se utilizava o cromo 6 como inibidor de corrosão. Então, o grande problema é que o cromo 6, a valência 6 dele, CR 6, o cromo 6 era justamente era que a gente torce. O Brasil tem um problema muito sério nos Estados Unidos, falando justamente desse calor aqui. Então, assim, uma cidade no interior de Los Angeles, que é simplesmente agitada extinta, porque as pessoas consumiam a água por conta de um nível de petróleo e faziam refinamento de petróleo por lá, acabou contaminando os rios da região com o cromo 6. Então, o que eles faziam? Tinha um trocador de calor, e dentro da água que fazia a troca de calor, eles inseriam, justamente, o cromo 6, que é justamente do rio de corrosão. E a água que saia quente era completamente ensatada nos corpos da região. Então, houve uma evacuação. Depois que se percebeu que o cromo 6 era forte, houve uma explosão, né? Houve um problema sério de câncer, silencio de câncer. Então, a operação, ela caiu vertiginosamente, ao ponto de que, ultimamente, inclusive, na época do Trump, quando ele era presidente de 2020, ele simplesmente ordenou a evacuação da cidade, praticamente virou uma cidade de 10 anos. Então, vocês têm esse problema sério de câncer, que são as substâncias altamente câncerígenas. E qual é a valência do crônico? Pode não ser composto assim. É justamente o crônico 3. Se não me engano, o crônico 3 foi o crônico 2, o crônico 2. Ele é, justamente, um micro-nutriente. É justamente uma substância que, em pequenas quantidades, em microgramas corredo para baixo, que pode ser muito útil para a gente. Então, hoje em dia, a legislação da... já também está na relação econômica mais rígida, porque era 10, 15 ou 20 anos atrás. E, ultimamente, não se utiliza mais, até onde eu sei, não se utiliza mais tintas ou extintos corrosivos, ou dentro dos seres. Ou se utiliza zírico, cobalto, ou outros agoninos, que são inutipósitos. Então, vocês podem perceber, a simples mudança na valência dos compostos químicos, em geral, muda completamente a sua natureza. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa péssima, é o caso do crônico. Então, nós podemos fazer isso para substâncias que são biônicas, e também... essa mesma aproximação... moleculares... ou seja, compostos... Qual é a fórmula química provável... choro de oxigênio? Então, nós já vimos, que choro de oxigênio fazem parte da minha família, consequentemente possui a mesma valência. Então, nós temos 6 elétrons na tamanho da valência do oxigênio, e nós temos 6 elétrons aqui, e nós temos 6 elétrons aqui, e nós temos 6 elétrons ali. Então, como sempre... a natureza sempre tende a estabilidade, e em termos eletrônicos, a estabilidade é o elétron. Então, vamos encontrar 8 elétrons para a substância, com 6, 7, 8 elétrons. Então, nós teríamos, teoricamente, esse composto, que seria o monóxido de enxogo, com seus elétrons correspondentes. Porém, nós temos aqui 2 elétrons, na verdade, 2 partes elétrons, que ainda estão ali. Então, podemos, dentro da minha estrutura química, nós podemos, calma... e ativando aqui, essa função... ... ... ... ... Então, eu posso inserir mais um... ... ... ... ... ... ... o octeto, ... ... ... ... ... Então, os elétrons vão estar em 5 litros, e sobram o par de elétrons aqui. Então, como nós temos a formação de um par de elétrons em show, Nós temos aqui a repulsão dos pares de elétrons nas igações, que fica levemente angular. Nós temos também esse pares de elétrons de solo, que aí entra justamente para formar o S3. Então, nós temos essa estrutura. Então, podemos colocar mais um oxigênio, mais um oxigênio. Então, esses pares de elétrons vão interagir com os oxigênios. E aí, formam o composto SO3. Então, o SO3 tem essa estrutura. Então, vocês podem perceber que é praticamente um triângulo. Então, tem uma geometria triângulo planal. Então, nós podemos ter que é o quarente SO, SO2 e SO3. Mas, qual é, na verdade, o composto que vai existir? Somente a partir do SO2. Porque o SO é um composto que ainda é instável, justamente por conta da alta necessidade de elétrons, que tem sobre o enxodo. E, por conta disso, ele não consegue se estabilizar econicamente para existir, no caso, SO2 ou SO3. Então, normalmente, quando você forma um SO, naturalmente, ele forma já como SO2. Certo? Também, podemos pensar... Também podemos pensar... É... Título... 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 Perguntar, por favor, se queira a vontade. Bom, vocês já sabem, se precisarem de alguma coisa, alguma dúvida ao longo da matéria, vocês podem me chamar, aí que eu vou estar à disposição, certo? Então, José, é isso que eu tinha para falar para vocês, não é um tema que dá muito tempo, mas eu achava importante mostrar isso para vocês. Então, nós vamos falar, nós vamos falar mais um pensamento sobre os aspectos das reações químicas. Então, nós vamos ver as respostas. Também nós vamos ver os tipos de reações químicas que existem ao corpo. O corpo. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Bom, vou aqui interromper a gravação.